Trabalha bem, olha como ele sai balançando ali no pit molhado. O Senna vai assumir a ponta, hein? 41 voltas completadas, o Hill vai sair na frente dele ali. Vai sair na frente de Ayrton Senna, Demo Hill. Fez a troca praticamente um segundo melhor. E o Hill voltou na frente de Ayrton Senna, ainda tá escorregando por aí, hein? O Schumacher é que ficou um pouco pra trás. Luiz Fernando Lima está no box da Williams. Tô aqui no box da Williams, vendo aqui ao lado de Franco Williams e de Alan Prost, esses momentos decisivos para a equipe na prova, porque houve muita preocupação depois da troca de pneus de Demo Hill. Mr. Prost, polícia, eu vou dar um minuto. Olha o Senna! Olha ayrton Senna, Luiz Fernando! Foi com tudo pra Demo Hill pra fazer a ultrapassagem! A torcida fica toda em pé na arquibancada do circuito de Interlagos. O replay arriscou tudo! O Senna pra cima de Demo Hill. Retardou a freada, molhado virou seco e ele foi embora. Ele só não assumiu ali na descida, não é, se o Senna? Porque tava muito molhado, ele freou bastante, entrou devagar e esperou a saída do Hill. E logo na primeira tentativa ele deu... ...Modernut, agora, olhando para o Wave Aston, ele vai para o outro... E na parte do vento, você vê o que acontece no Senna. E aí, o problema que Senna tem, claro, quando você está no Senna, você não tem a limitação, ou você tem que fechar a luz e realmente prestar quando você se despegar para passar alguém. Você vê o que aconteceu, como Patrese e o Williams... ...que é exatamente onde Senna teve o problema, mas, além de Senna, Nannini não conseguiu em mantê-lo. E não tem frixão entre as tuas e as grassas... ...e o track... E aí, meu Deus, que é o João Alessi, em exatamente o mesmo lugar que Nannini. Ele pegou Nannini's car, graças a Deus, Nannini's bem longe de ele, e exatamente o mesmo lugar, que foi onde Senna nearly foi. Então, de novo, nós temos uma demonstração de como excelente Senna é. Ele levou e não Nannini nem Alessi sujeitou. Sim, Alessi, enfim, não se sentiu muito forte e acima a car. Aqui nós vemos que ele se despega-se em um o ar, e aí ele está, o braço despego, o que é, o que é, o que é, e não despego-despego, no despego-despego, no despego-despego no ar, no ar, e depois ele se despego-despego. Agora, isso pode ser muito mal no accidente, mas a velocidade foi bem alta e ele foi bastante on her. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós somos feitos de emoções. Nós estamos todos procurando emoções, basicamente. É só questão de encontrar uma forma de experimentá-las. Há muitas formas diferentes de experimentá-las. Talvez uma coisa diferente, uma coisa particular que a forma 1 pode te proporcionar, é que nós estamos sempre expostos ao perigo. O perigo de se machucar, o perigo de morir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saya houve a mal vitesse de chegar no motor, cannotar ter essa corrida, e da certeza não me lembra. Agora eu não me lembro. Porque já Mibeo, diálogo, está semelos ao meri. mas não para Eric Comas, que carregou muito na rápida Blanchimor antes da piscina. Ayrton Senna foi o primeiro para chegar ao momento da crença e ele se torna para ajudar o franquista. A carro voltou ao menos duas vezes. Isso levou muita velocidade da carro, antes de chegar na frente da carro, mas um grande impacto para Comas. Ele foi momentáro estando, mas por que o tempo o marxão chegou a ele, ele foi começando a virar. Ele foi levado de carro, levado de carro... Ele foi levado em um pouco de um segundo. Então você percebe que você é ninguém. Você é ninguém. E sua vida pode ter um fim de repente. isso é parte da sua vida. E você vai enfrentá-lo em uma forma profissional, em uma forma legal, ou você vai descer. Você vai descer. E não vai descer mais. E eu acho que gostei muito do que eu faça. Eu só descer. Eu não posso descer. É parte da minha vida. Eu não posso descer. Amém.